A gente tem aí um sistema de energia elétrica, distribuição de energia elétrica privada, privatizou isso e a gente tem uma verdadeira porcaria de empresa aí, cuida disso. A gente está num jogo de empurra-empurra, o prefeito está culpando a árvore, mandando a gente ter paciência, o prefeito Ricardo Nunes, é bom deixar o nome dos bois porque o nome do prefeito parece que sumiu aí de grande parte das reportagens, então virou um sujeito anônimo aí, a figura mágica do prefeito, que nem o do mercado, então não tem rosto, culpando a ventania às árvores, o Tarcísio culpando as árvores também, mas quando eles podiam ter feito aquelas podas, não fizeram nada, não podaram árvore. Você teve uma situação aí muito semelhante alguns meses atrás em São Paulo, quem viveu aí, mas com uma chuva muito mais forte, que durou muito mais tempo, quem viveu aquele período aqui em São Paulo e ficou também dias sem luz aí, sabe como que aconteceu isso. E você tem aí o receituário do fracasso completo, né? Porque o que você precisava fazer depois daquela situação caótica que aconteceu? Fazer um levantamento das podas de árvores, realizar a poda de árvores, começar a aterrar os fios, coisa que está prevista desde 2005, e em 2015 uma desembargadora impediu que o Haddad fizesse isso aqui em São Paulo. Você tem então que era necessário fazer uma série de medidas aí para evitar que a próxima vez que chovesse tanto, acontecesse isso. Resultado, choveu meia hora em São Paulo, bateu um vento forte, o vento é muito forte realmente, mas choveu só meia hora em São Paulo, e a gente ficou pior do que as pessoas que tiveram um furacão batendo na porta da casa delas na Flórida. E o que você tem é uma empresa privada que está procurando aumentar os seus lucros e não procurando aumentar a eficiência do seu serviço cobrado, do seu serviço prestado. Cortou investimento para pagar esses dividendos de investidores, então cortou a quantidade aí de novos carros de manutenção, contratação de funcionários para conseguir melhorar a manutenção, cortou aí também investimento para melhorar a qualidade dos materiais utilizados, não cumpriu o próprio plano de contingenciamento que foi dado a eles, ou seja, privatiza que melhora. Você vai começar a tomar uma água de uma qualidade bem duvidosa.